Atene-lique-nake-nã, ene-lique-nake-nã, ene-lique-nake-nã Presta atenção gurizada, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar o evento, tá? Seguinte gurizada, todo mundo tá conseguindo me ouvir aí, os que tão mais longe aí Tá? Tá me ouvindo de boa, precisa do microfone aí Não, não, não estou ouvindo Tá me ouvindo de boa? Sim, alto e claro Então vem mais perto, quem não consegue ouvir de boa, vem mais perto Tá bom, fala Seguinte gurizada, a gente vai fazer primeiro uma sessão de duelo Eu só vim aqui mesmo só pra explicar como vai funcionar E depois o organizador da corrida aí vai mostrar o circuito e qual vai ser o negócio Qualquer dúvida, pra vocês se informarem melhor A organização do evento vai estar entregando um radiocomunicador pra cada carro aí Pra você estar conectando no radinho da organização do evento, entendeu? O jeito que vai funcionar vai ser o seguinte Todo mundo vai fazer a descida individual, um de cada vez E a organização... Pô, você tá de sacanagem, né? Se você tá surto, você vem mais perto ou depois você pergunta pra outra pessoa Ah, caramba Enfim Todo mundo vai descer individual, um de cada vez E a organização do evento vai avaliar e vai dar as notas Entenderam? Sim Dependendo da avaliação da galera, os melhores que saírem aí Não tem o número certo Mas os que fizerem as melhores descidas aí Com traçado, com coisa assim Vai aí pra disputar uma série de duelos Essa série pode envolver Seis pilotos, oito pilotos, dez pilotos Vai depender da performance de cada um de vocês, tá? Lembrando Aham Quanto mais ângulo e mais velocidade, melhor Não adianta o cara pegar e sair derrapando a cada três metros Que não vai ganhar nada E também não adianta o cara querer fazer a pista rápido Entenderam? A gente já tá com os carros que vão competir aqui, ó Vai ser o seguinte Vai fazer a fila que teve da outra vez aí Vai descer um por um, entendeu? Ô moto, tá mais bonito agora, né? E vai ter um avaliador Vai ter um avaliador de drone aí olhando Vai começar aqui Na ponta aqui O traçado você já sabe, né? Vai terminar até ali embaixo ali Vai ter que fazer tudo no drift, entendeu? Onde que vai acabar? Mas antes, antes, rapaziada A gente vai fazer a avaliação do carro mais bonito, beleza? Então deixe seus carros ali Ó, tem um cara lá que já sumiu Vem com a amante que vai acabar o trem aí Vai começar aqui Vai acabar lá do outro lado? Vai ser mostrado o trajeto pra todo mundo O traçado é a mesma da última vez Eu não lembro Uma fila indiana Um atrás do outro Uma fila indiana Ô piazada, pera aí Ô, mas vocês são burros Não sabem fazer uma fila Pelo amor de Deus, pare de empurrar Ah, vai me encerrar Não é o contrário não, mano Os carros estão pra lá Isso, é todo mundo atrás do mota Os carros burros Ficou na frente Eu disse atrás Vocês estão na frente Sugiro uma coisa aí, rapaziada Os carros bonitos A galera vai atrás Tá cortando fila aqui, ó Cortando fila Ô, rapaziada Os carros mais bonitos Ah, eu escolhi tal carro Beleza De um e um De um e um Vai atrás do carro E faz uma fila atrás do carro Pode ser Se escolhe o carro A gente fica atrás dele É, fica atrás Rapaziada Rapaziada Tem uns carros bonitos Eu achei aquele branco melhor, velho Eu vou naquele branco Meu carro é bonito Mas eu vou no branco Eu vou na verdade, velho De um e um Vamos atrás dos carros Fazer fila, rapaziada Não vale botar no próprio carro Não vale botar no seu, tá? Lembra Já não vale botar no seu, tá? Já não vale botar no seu, tá? Ô, Cruzinho Escolha seu carrinho Meu, nem sei quem é Ó, tá, hein Ó lá, ó lá Eu não escolhi tu, não Escolhi lá Esse branquinho aqui tá bom, velho Vai tocar do caramba, velho Que carrinho top Cara, tem de carro que tem aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, dez Três, quatorze, quinze Quinze carros, eu acho, velho Deve ter uns quinze carros ali, velho O carro lá na ponta Acho que tem três também Ou quatro, sei lá Tô vendo o ar Empate Eu acho esse branquinho aqui Muito top esse carrinho, velho Acho que deu empate, hein O meu e o de um cara O carro, velho lá Ganhou O cortador de grama Ah, coisa lá, ó É Olha, eu vou falar pra você Qual carro que ganhou, mano? Qual que é o maquírio invejoso? Que pariu Cadê o dono? Cadê o dono do carro? Sou eu Sou eu Tinha que verificar lá a placa Ah, tá de palhaçada Olha o carro que ganhou Esse carro aqui ganhou, velho 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 Essa parte do meu avô ainda O carro aqui ganhou? Sim, sim Boa, boa Bela escolha Bela escolha Deixa eu parar uma coisa Esse cara aqui lembra o amigo meu O Jorge O Jorginho Exatamente Era meu avô Não, não, não Eu achei que era carro mais bonito Não mais velho Rapaziada, vamos reunir lá de novo Vamos reunir lá de novo O Jorge que eu conheço Eu conheço Trinta anos Todo mundo lá Todo mundo lá Então esse não vale O dano do carro fica comigo aqui Não sabe fazer votação não faz Não sabe fazer votação não faz Não valeu, não valeu Não valeu Junta todo mundo aí Junta aí Silêncio aí, gurizada Silêncio aí Silêncio aí Ô Jota, eu vou subir se manter o carro aqui Eu não vou amassar nada Tô no sapatinho Sei lá Beleza, pode subir Vem aqui gurizada Vem aqui, chama os cara lá Acho que trabalha no cabum, né Alguém corre lá e dá um grito pros caras que tão lá Ôi, se ninguém é porta-voz seu não Pra ficar gritando Êêêêêêê Ih rapaz Os últimos aí de trás estão escutando? Não Se tu fingir que tá gritando Olha tudo Tô ganhando Não Só fez mais gritos Que seu sonho tá com sono Então ó, preste atenção rapaziada Ó Aqui do lado, tá A gente vai pegar uma fila Por favor Tomem distância e vão devagarzinho de cada carro pra não ter batido, tá? Vai, eu vou sair na frente, tá? E... O... Um dos organizadores vai vir atrás de mim com o carro O organizador vai parar aonde for o final E eu vou fazer um zerinho Mostrando onde vai ser o final da pista, tá? A gente vai meio que ser uma volta de apresentação Pra eu mostrar pra vocês até onde vai ser Beleza? Lembrando gurizada Tomem distância É a volta da apresentação Não vai fazendo drift Vai só tranquilo, beleza rapaziada? Quem dos organizadores aí Da mecânica aí Que vai... Vai atrás de mim pra parar lá na hora Eu aqui, ó Eu aqui, ó Beleza, ô moto Então cê vai... Cê vai pegar o carro Cê vai atrás do meu Mustang ali Tá, 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 tá Escuta aí rapaziada Escuta aí, faz silêncio, por favor É... A hora que o... O que o moto parar Eu vou fazer um zerinho Indicando aonde vai ser o final do trajeto Lembrar todos vocês Quando a gente voltar aqui pra cima A gente vai fazer a volta nesse balão Já vai ficar pronto pra fazer a descida Ok, gurizada Boa sorte a todos aí Tudo bem Cuidado, cautela Todo mundo pros seus carros Ninguém sai com o carro do lugar ainda Vambora, vambora, vambora Eu vou começar o drift, hein É pra isso aqui que eu vim, mano Ele foi patifaria que fizeram Porra, olha o carro que eles elegeram o melhor, mano O cara lá não tem nem vidro, velho Aquele branquinho é o top do top Vai se ferrar, mano Eu vim que eles estão usando no Discord, tá ligado? Tem que usar, né, mano Porque olha o tanto de gente que tem aqui Mas pra mim não dá Meu processador não dá, não Discord, gravar e jogar Só depois que eu trocar o processador Já estão fazendo uma fila lá Não sei se já dá pra sair Tem quatro carros igualzinho, mano Esses carros é mó feio, velho Meu Deus do céu Eu sabia que ia bater Eu vou esperar, velho Eu vou esperar Minha mãe do céu Eu vou ficar por último Eu sei que isso aqui vai dar muito ruim, velho Meu Deus do céu, mano Oh, meu carro aí, porra E no cara igualzinho o Tom Shelby, velho Do Pink and Blinders, velho Vocês viram, velho Aquela hora Se vocês nunca viram essa série, mano Muito top, velho Tem na Netflix Pink and Blinders Dá uma olhadinha lá É a série original deles lá É isso que se faz, velho Você passa em 1918, 1920, ali Depois da guerra Top, top, top Esse carro aí que ganhou, mano Tô acreditando até agora, velho Esses caras são zé mané, hein Aqui a gente tá conhecendo o trajeto Que a gente vai fazer Pra poder fazer o driftzinho, mano É esse trajeto aqui, ó Nossa, eu acho que eu vou me... E aê, velho Porra Caralho O que é que eu vou passar aqui, velho Nossa, olha o engarrafamento Os caras não sabem ir atrás um do outro, não, velho Aí tá de sacanagem, né, velho Bom, vou engatar a rena essa porra aí E quebrar tudo É por causa do caramba Vem pra cá, de boa Vem pra cá, de boa Vou continuar aqui o trajeto Olha o cara Parece que é retardado Tem uma estrada gigante que tava passando a grama Olha a parada É, o trajetozinho aqui é diferenciado, hein, mano Eu não sei se eu vou conseguir muito, não, hein Era pra eu ter vindo treinar aqui Antes de ter essa parada aqui, velho Eu acho que eu vou me dar mal Vou me dar mal Vou me dar mal Esse videozinho vai ficar pequeno, hein, vai ficar pequeno, hein Vídeo pequeno, só do evento O cara aqui que tá querendo acelerar porque ele quer, né Vamos acelerar um pouquinho Aí, de boa Cara, eu tava memorizando aonde que ia fazer as paradas, tá ligado E eu já memorizei um pouquinho Aonde que eu vou fazer os drifts Eles falaram que não quer aqueles drifts de 3 minutinhos ficassem, não Ele quer que você entra na curva, fique o mais tempo possível em um drift só, tá ligado Então, eu vou tentar Tem duas curvinhas que dá pra fazer isso A maior zona é essa aqui, de baixo, já Devagar, pessoal Mas já tá na filinha, já, velho Cada um vai uma vez Ô, mas essa fila tá muito grande, velho Vai atrapalhar Vai atrapalhar Se ficar aqui, vai ter que fazer duas filas Duas filas, vai ter que fazer Senão o cara vai atrapalhar pra ele subir Eu não vou sair com o meu carro daqui, não, tio Você vai ficar aí Vai ficar aí Ô, irmão, você tá de palhaçada, né, mãe O cara ali ficou puto Você vai passar eu com a arma na mão ali Ah, é, velho Nossa, eu esqueci de falar o negócio da arma, velho Que a minha arma sumiu, velho Pô, eu vou ter que comprar outro, mano Aí vai quebrar, velho É cara aquela merda, velho Que? Presta atenção, Piazada Presta atenção Presta atenção É a última vez que eu vou dar antes de começar a decidir O que o cara da 458 tá fazendo do... Andando lá Ah, então manda já tirar da fila depois Lembrando, gurizada Tá batendo tudo lá, mano O cara tá batendo no meu carro lá, velho Já vamos, já vou lá conversar com ele Fica aí, gurizada Fica aí É... Ó, mano Se os carros de vocês estiverem quebrados Na hora de fazer a descida de vocês É só você parar o carro ali Sair do carro e levantar as mãos Que o mecânico vai atender, beleza? E vai lá consertar o carro de vocês Cara... Cara doido, velho Segure aí, gurizada Segure aí Ô, Joe A pompa Deixa eu ficar uma parada aí Vai fazer a descida Até lá onde que eu tava fazendo zerinha Entendeu? Agora tem um super lá estacionado Um de cada vez Vai ter um mecânico ali Ou um organizador Que vai dar uma varápa Quando vocês puderem descer, beleza? Cadê? Foi você, né? Ele vai falar com vocês aí Lembrando Tem transmissão Tem drone aí por cima Cuidando de tudo, beleza? Ô, só te falar uma coisa aí É melhor fazer duas filas Porque vai atrapalhar lá A fila lá atrás Tá muito grande A minha sugestão Era fazer o balão ali No sancionamento Tá ligado? Pode ser também Só que aí vai ter Só que aí vai ter que descer Todo mundo Entendeu? Então, ó Passou do túnel, gurizada Passou do túnel Tá? Presta atenção Chegou no final da pista Vem tranquilinho Tá? Se você já fez o circuito Você vai ali pro gramado Pode ser? Vai ali pro gramado E para o carro de boinha Pelo amor de Deus, mano Vai pro carro devagar Não vem querendo estralar tudo Que vai na biota Show, gurizada Então a subida aqui não conta não, né? Não, essa subida não É só aquela Que eu tava fazendo Só até aquela curva lá Meu Deus Show Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cuidado, pessoal Doze, três, quatorze, quinze, carro Quinze, carro, velho Quer passar em cima, então? Vai, cara Vai, cara Es, vai Então ela tá querendo o seu carro, mano Ô, louco, ô, louco Caralho, os caras Meteram a porrada no carro do outro ali E vazaram, velho Oxi Nem contei no carro O carro batendo da frente lá O rank a gente não consegue ver Isso que é um foda A gente não consegue ver Carrinha é bom pra fazer isso aqui Só os foguinhos Só os foguinhos Olha o motorzinho balançando Só os tirinhos Estão escutando aí Vai ter dois veículos lá na rua Vai ter que passar no drift No meio dos dois veículos Porque a rua tá muito abertona Tá muito fácil Eita, noz Vai piquem blind Eu tô azuclinando aqui O Thomas Shelby aqui na frente O cara não quer sair Não quer ir pra frente Olha lá, só buzinar Olha essa imagem Que massa O céu todo preto ali Mas fumaça Céuzinho branco É, mãozinha Só que esse chão Para mim parece que tá um pouquinho alto Do que deveria Tem umas coisinhas Meia flutuando Parece meio que um 3D Esse negócio do chão Ele aumenta um pouquinho O relevo As coisas que pode acontecer Quando você tá parado E verificando toda a posição Que tem na planeta Tá ligado? Olha esse cano de escarca Sai da fumaça preta Isso aqui Isso aqui sabe o que acontece? Tá matando os franceses Lá, mano Lá na França Isso aqui Essa fumacinha Aqui Vocês acham que não, mano? Hum Vai nessa O que eu posso fazer? O carro só funciona com isso aqui, mano? Um dia que o carro não parar de funcionar com isso aqui Ninguém pode usar mais isso aqui, né, velho? Isso é uma matemática quadrada, né, velho? Simples Mano, não sei o que eu tô fazendo aqui Eu sei que eu vou perder essa parada, mano Ainda os caras botaram o obstáculo, tá ligado? Calma E aí, Maria Pobo estressado Ixi, bateram lá atrás lá, mano Ixi, o cara saiu puto lá já, ó O cara batendo no carro dele lá Já vai tirar a satisfação O cara só pediu desculpa Falou que não pediu não Ele voltou Falou, pediu desculpa sim Aí ele voltou pro carro dele Que já tá tudo quebrado E vai tomar de novo na traseira lá Falei lá Encostou de novo Aí saiu lá Acho que ele foi embora lá Quem tava dentro do carro Uma coruja Vai sair lá aquilo ali Eita, rapaz Os caras daqui da frente bateu Eita, bateu de novo O cara fica puto É, o próximo já sou eu O próximo já sou eu Vamo ver, hein, guys Vamo ver O próximo sou eu Sei que eu vou perder Mas é por diversão Vamo ver Vamo ver Vamo embora, vamo embora Ixi, aqui eu vou tomar uma sua Aí, pronto Correto Você falou que tem dois carros lá embaixo? Correto, se dá uma segurada aqui O cara bateu lá embaixo Estourou o carro lá Tranquilo Eu dou esse carro lá embaixo Tem que passar no meio, tá? Beleza Qual que é teu nome? Tonhau Tonhau Beleza, só um momento Ele já tá anotando ali, fi Ah, vamo ver, vamo ver Mano, vamo ver se eu vou conseguir Dar uns drifts aqui Tem como dar uma arrumada lá no meu carro? Sim, sim, só um momento Tá bom Pode contar Um, dois, três Voila Ah, eu até mesmo não bati, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu até mesmo não bati Achei que ia bater Aqui já não conta mais Aqui já era Pelo menos consegui passar no drift De dentro dos dois carros, véi Fiz um driftzinho Pequenininho É, mas aqui é curta A paradinha aqui é curta, véi Tá bem curtinha Ah, tá de sacanagem, véi Que esse arredor caiu, véi O carro só pra mim Ah, véi Ah, não, mano Nossa ideia, véi Calma aí Vamos aproveitar, véi Caiu pra mim mesmo Olha esse driftzinho aqui Esse drift de início aqui Que é o que ganha, véi Vamos aproveitar Já caiu, mano Calma aí Deixa eu ver aqui Ó, esse drift de início aqui Eu acho que é assim, ó Vai aqui Passa o pé do espado E vai no shift O shift, cara Se eu deixar apertado Ele faz É, caiu mesmo, véi Não quer voltar, mano Ó, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, véi Foda que eu vou voltar aqui em cima, mano Puta que parêla, véi Então, valeu, falou E fui, véi Ficou noite Ficou noite E ficou dia Ficou noite e dia, carai Ficou noite Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho